Então deixa eu ver se eu acho aqui um lugar, porque eu queria tanto adotar o cachorrinho, mas... Ai, onde que eu posso ver isso? Então quer dizer que a Júlia vai adotar o cachorrinho, legal! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês, hein? Eu quero ver quem consegue deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações em apenas 10 segundos! Então vamos lá, se prepara, contador na tela! Conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber! E também comenta aí qual nome vocês querem pro cachorrinho da Júlia, hein? Comenta aí e também comenta qual bichinho de estimação vocês gostariam de ter na casa de vocês! Se vocês têm algum ou se vocês gostaram de ter algum tipo de animalzinho de estimação, ok? Comenta tudo isso aí embaixo! E lembrando que o comentário com mais likes com o nome do cachorro vai ser o escolhido! Então é isso! Chega de enrolação e vamos continuar o vídeo! Ai, eu acho que eu vou ligar pro Volcom, porque o Volcom sabe de tudo nessas coisas! Na verdade, ele sabe de tudo, de tudo, né? Mas tudo bem, deixa eu ligar pro Volcom, porque eu tenho certeza que ele vai me ajudar! Deixa eu ligar aqui, tá chamando, chamando! Alô! Tudo bem, Volcom? É, tudo bom? Tudo bom? Tudo certo? Ô, Volcom, você pode vir aqui na minha casa rapidinho, porque eu preciso da sua ajuda pra uma coita! Mas pra quê? Eu tô bem ocupado agora! O que você quer? Ai, Volcom, é importante, meu! Vem aqui! Olha, olha aí! Se não for importante, você vai dar hambúrguer pra mim! Ai, tá bom! Então vem logo, vai! Não chegou! Ai, ai, viu? Abraço! O quê? Ai, meu Deus! Será que eu vou encontrar um cachorrinho pra adotar? Ai, eu queria tanto ter um cachorro nessa casa, porque ela tá bem vazia! Olha só, ainda tem um espaço de quinta! Alô! Eu acho que ele chegou! Ai, meu Deus! Ainda bem que eu tirei a campainha, né, Volcom? E aí, beleza, beleza, beleza! Tudo bem! Ainda bem que eu tirei a campainha, porque estão... Por quê? Já sabe, né? Porque tu fica fazendo bagunça com a campainha! Ah, nada a ver! Ah, imagina! Entra aí, vai! É, eu não quero! Não vai entrar! Não! Ah, vai logo, meu! Eu preciso te falar! Sabe por que você quer que eu entrei? Também não vou falar! Tá bom, então! Enquanto isso, eu vou apertar o cachorrinho! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não, não, não! Eu tenho campainha na minha casa! Para, Sara, viu? Pera aí, deixa eu dar um jeito de nossa campainha! Vai embora! Ô, louco! Deixa eu te falar! Ó, eu tava com uma ideia de adotar um cachorrinho pra morar comigo aqui na casa! O que você acha? Primeiramente, por que você quer? Hein? Ué, porque eu tô bem sozinha! Eu queria ter um bichinho pra me fazer companhia! Ah, então você está sozinha! Aham, aham! E aí, eu sou amigo aqui, olha! Ah, nem vem, Volco! Não conta, né? Ele nem vem! Ah, mas olha, eu conto a Netflix como um amigo! Ô, Volco! Mas eu quero um cachorrinho pra brincar, pra fazer carinho, e pra ficar jogando bolinha, e pra comer! Ah, entendi! Pra você ficar bem feliz no dia, é isso! Aham! Você sabe de algum lugar que, tipo, tem pra adotar cachorrinhos? Eu conheço sim, eu conheço sim! E lá, a gente consegue adotar muitos cachorrinhos bonitinhos! Ah, eu quero conhecer esse lugar então, Volco! Ah, não! Só eu vou, porque esse lugar é secreto, senão você vai adotar todos os cachorrinhos! Só você? Ah, não, mas então eu não vou poder ver o cachorrinho antes? Não, eu vou fazer uma surpresa, e você vai gostar, eu acho! Hum, não sei não, hein, Volco! Quem sabe eu traga um cachorrosa? Não sei! Um cachorrosa? Existe! Existe? Então tá, vai, pode ir lá! Também não importa qual cachorrinho vai ser, desde que ele seja bem bonzinho! Muito bacana! Ah, mas! Ah, fala! Para isso! Hum! Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer! Tem hambúrguer! Hambúrguer, eu acho que nem tem hambúrguer, cara! Muito bom, muito bom, muito bom! Volco, eu não tenho hambúrguer em casa, sinto-me importar! É, então eu não vou! Tem um frango, olha! Não quer frango? Pode ser! Então tá, então pode comer o frango! Mas você vai me tentar devendo hambúrguer! Tá, eu vou te dever, então! Vai lá, Volco! De volta logo, vai! Muito, muito, viu? Ah, não demora, que eu tô ansiosa! Tá, vai, tchau! Será que o Volco vai escolher um cachorrinho legal? Eu tô muito curiosa! Nossa, eu acho que eu já tenho que planejar onde vai ser a casinha dele, viu? Ai, ai, eu acho que eu vou colocar a casinha dele aqui atrás, ó! E eu vou pegar uma casinha pra gente colocar ele e ficar mais ou menos aqui! Olha só! Uma casinha prontinha! Deixa eu colocar aqui! Então eu acho que agora sim, olha só! Júlia! Júlia, aqui, ó! Aqui atrás de você, atrás de você! Volco? Cadê? Oi, aqui! Aqui atrás, aqui atrás! Alô, alô, oi! O quê? Como assim, meu? Júlia, eu tenho uma má notícia! O quê? Então, Júlia, eu fui numa lojinha... Aí, sabe, assim, falaram pra mim que era um menor cachorro! Aí eu falei, ah, eu vou pegar, eu acho que a Júlia vai gostar! Então é um filhotinho! É um filhotinho, é bonitinho! E ele é fofinho, viu? Então tá, eu quero ver onde ele tá! Olha, e falaram pra mim que era a menor raça, viu? A menor, tá, né? Ele tá aqui fora... É, tá aí fora! Quê? Como assim? É, ele é pequenininho, você não acha? Você quer dizer que esse era o menor cachorro da loja? É! Ué! Volco, mas ele é gigante! Gigante? Mas ele é muito fofinho! Gostou, gostou, gostou! Nossa, Volco, ele é muito fofinho! Meu Deus do céu! Caraca! Ô, Volco, que nome que a gente pode dar pra ele? Não, pera! Já sei! Vamos deixar o pessoal nos comentários escolher o nome do novo cachorrinho! Ah, verdade! Muito bom! É o cachorrão, né? Então, comentem aí qual vocês... Mas, pera, Volco! É macho ou fêmea? É... É... Eu não sei dizer! Eu acho que é fêmea! Eu acho que é fêmea, hein? Deixa eu ver! Não, não! É macho, Volco! Ai, meu Deus! Não sei ver isso, não, gente! Ó, então, vamos fazer o seguinte! Um nome se for fêmea e outro se for macho, tá bom, galera? Isso, mas, Júlia, Júlia... Oi! Pra ele se apegar a você, você tem que dar um ossinho pra ele, toma! Um ossinho? Uhum! Um ossinho! Então, pera aí! Dá um ossinho pra ele! Assim! E prontinho! Agora, o que ele vai fazer? Ele me segue? Ah, ele me segue! Ele gostou de você agora! Nossa, que fofinho! Nossa, então ele é muito bonitinho, bonitinha, não sei! Ô, Volco, você tem que perguntar na loja se é o macho! Verdade, verdade, verdade! Pergunta lá e me fala, Volco! Peraí, peraí, peraí! Eu tenho o celular da loja! Ah, então pergunta aí, meu! Porque aí a gente dá o nome pra ele! Alô? Eu acabei de ir na loja e eu adotei um cachorro? Isso, isso, eu mesmo! Volcom 13, isso! Eu queria saber qual é o sexo do cachorro! Ah! É macho! É macho! É macho! Então, comentem aí o nome do cachorrinho! Eu tenho uma ideia de nome, eu queria que se chamasse Alfredo! E você, Volco? Ah, eu também! É um nome muito bonito! Ah, então, mas comentem aí qual nome e o que tiver mais curtida vai ser escolhido! Olha quem tá fazendo com a cabeça, olha quem tá fazendo com a cabeça! Bom, o comentário que tiver mais curtida com o nome vai ser o escolhido! E é o seguinte, é o seguinte, agora a gente tem que dar um jeito, Volco, de colocar o cachorro pra dentro da casa! E agora, o que a gente faz? Eu também não sei, Volco! Eu acho que a gente vai ter que construir uma casa só pra ele! Nossa, o tamanho da casa! Vamos construir, você me ajuda? Ajuda, ajuda sim, vamos lá! Então, já aqui embaixo a gente pode fazer uma casa azul, não verde, você tem que ver também! Não, azul! Ah, tá, eu pensei que você ia ajudar o cachorro pra fazer um rosa! Ah, tá! Então, vamos colocar aqui do lado da minha casa, Volco? Vamos, vamos, vamos! Então tá, hein, ó, a gente pode fazer assim... Você pode fazer um quadradão? Grandão, pra facilitar! Porque senão a gente vai conseguir levar muito! Faz um quadrado, vai mais um pouquinho pro lado, Volco! Ó, ele é bem grande, eu acho que vai ter que ser um quadrado de... De 20 por 20, aí! Eita, tá bom! Será que 20 por 20 é pouco? Ah, eu acho que tá bom, hein! Então tá, Volco, vamos lá! Vem mais pra cá, né, Volco? Tem que ser perto da casa! Calma aí, 20 por 20, né? 20 por 20, quero só ver com esse bloco aqui, ó! Dá esse bloco aí pra mim, dá esse bloco aí pra mim, vai, vai! Pega aí, pega aí, a gente vai e já faz o telhado também da casa dele! Ah, muito bom! Ele fica me seguindo, ó lá! Ei, vem cá, vem cá! Cachorinho, será que a gente vai ter que ensinar truques pra ele, Volco? Sei, sei! Nossa, é esse tamanho... Esse tamanho? É esse aqui, ó, Júlia, ó! É, tem que fazer um pouquinho mais pro lado, só! Ah, calma aí, é um pouquinho pequeno isso aí, né? Agora vai tá certo, ó! É, então, eu também achei! Agora sim! Nossa, eita, ele ficou aqui! Ah, Volco! Tadinho! Vem cá, cachorrinho, vem aqui! Aê, ele conseguiu pular! Agora, tem que aumentar aí, cuidado, Volco, senão ele vai me seguir! Quer que eu aumente mais? Vai, aumenta mais a altura do bloco aí, mais um pouquinho! Tá bom! Pode aumentar mais! Prontinho! Mais um pouquinho! E... Aê, aí agora a gente faz uma porta, assim, pra ele, ó! Nossa, um portão, isso sim! Um, dois, três, quatro, cinco, aí aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, e aqui... Pronto! Aí a gente sobe e faz assim, ó! Que bonitinho! Que bonitinho, Volquito! Assim! Vamos tirar esse aqui daqui, brudinho! Hã? É que tinha uma árvore aqui na frente da porta, sabe? Ah! Olha lá, a passagem do cachorro vai ser assim! Ah! Aqui a gente pode fazer uma bordinha, né? Bonitinha! Nossa, olha o tamanho disso! Nossa, é grande, hein? Deixa eu ver... Tá reto? Tu deixou... Eu acho que agora tá reto! Então tá! Calma aí! Agora, agora está... Aí, beleza! Tem certeza! Tenho certeza! Então vai! Aqui, ó lá! A gente faz a porta por dentro... Aê! E por fora a mesma coisa! Que da hora! Aê! Ah, é o tamanho do cachorro, gente! Ele é grandão, né? Ele é pequenininho, hein? Eu sabia! É sério, é sério! Ó lá! Agora a gente pode fazer o telhadão da casa, hein? Ah, verdade! Assim! Aí a gente puxa bloco daqui até aqui... Verdade! A gente faz... Nossa, Volco! Ele veio para aqui em cima! Ele era um super-herói! Eu comprei um cachorro super-herói e nem sabia! Eita! É que ele me segue, Volco! Eu vou parar de voar, senão ele vai se machucar! Tá bom! Pode deixar que eu faça aqui, então, hein? Aham! E olha só isso! A casa dele é maior que a minha casa! Quase, Volco! Nossa! É muito grande! Olha isso! E aqui dentro, aí cabe até uma vaquinha! Ah! E uma galinha! Vem aqui, cachorrinho! Então é só a gente terminar aqui! Mas eu acho que pelo menos agora ele vai ter onde morar! E tem até uma aguinha para ele tomar aqui, Volco! Ah! Nossa! O nosso cachorro gigante! É muito fofinho! É mesmo! É mesmo! Volco! Quiso! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.